mal em meu viver, entrega sua vida a seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento, aleluia, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os tormentos, eita glória, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, eita glória, aleluia, 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 pode sentar queridos, não se preocupe não que eu prego melhor do que canto, tá bem, não saia, que bom estar aqui com vocês, eu estou cansado, igual um burro velho, até esse final de semana, foi um final de semana assim, muito intenso, eu estou pregando, já tem, desde ontem, preguei ontem, preguei hoje de manhã, preguei na sexta, mas Deus tem renovado a força do velho guerreiro, graças a Deus, quando eu entrei na porta ali, uma menina linda me abordou e disse, estou com tanta saudade do senhor, era sua filha pastor, se cuida que o seu cargo de pastor está ameaçado, aí depois ela olhou para mim, o senhor viu a minha mãe como ela está linda, eu falei, que filha mais babô né, oh amados, que tempo de bênção, eu fico tão feliz vendo igreja crescendo né, igreja sendo plantada, o reino de Deus, tem sido bombardeado por tantas adversidades né, então é bom você estar no lugar onde o reino prospera né, onde o reino prospera, onde Deus tem feito, tem realizado, e é onde você vê alegria, nós às vezes passamos por igrejas, que elas estão agonizando na cruz, mas essa igreja eu percebo uma coisa, não está agonizando na cruz, ela já morreu, aleluia, como o Paulo diz, já estou morto, já estou morto, algumas estão agonizando, ficam agonizando na cruz, não morre de jeito nenhum, a bicha é ruim, não morre não, já viu aquele povo que não morre, você pisa em cima, quando pisa ele fala, ah estou aqui, e está vivo ainda, é desse jeito, mas a igreja do senhor ela está morta, ela está morta para o mundo, interessante que eu tenho ainda esses dois amigos, e eles andaram lá, brigando lá os dois, dois pastores, apesar do que é que o pastor não briga, eles discutem, e então um chamou o outro de fariseu, coisa carinhosa assim né, os irmãos sabem o que significa a palavra fariseu? Significa santo, quando eu falar assim, o seu pastor Daniel é um fariseu, não fique triste, estou chamando ele de santo, ficou estigmatizado de forma ruim, por causa dos fariseus, que não tinha conduta, mas a palavra fariseu é boa, e então eu encontrei um dia o homem que foi xingado de fariseu, o meu amigo que foi xingado, falei rapaz, fiquei triste, porque soube que fulano de tal, encontrou você na rua, e xingou você de fariseu, ele falou, xingou? Ele falou, se xingou eu não ouvi, eu falei porque ele falou, porque morto não ouve pastor, eita glória, e eu fiquei com aquela cara de tacho, doido para fazer uma fofoca aí, não funcionou, eita mas irmão, se todos nós fôssemos assim como esse pastor, vem com aquela fofoca, desculpa que não estou ouvindo nada, porque morto não ouve, mas quando a gente está vivo, como é que foi mesmo o negócio? É desse jeito, queridos e amados, seus irmãos sabem que eu estava, quando o pastor falou que era um culto de celebração, e eu fiquei pensando assim numa palavra de celebração, irmão, mas creia nos irmãos, que Deus colocou uma outra palavra no meu coração para compartilhar com vocês, pode crer nisso, não é por falta de argumento, nem por falta do que falar, eu até trouxe a palavra de celebração, ela está pronta aqui dentro, mas Deus mandou compartilhar um texto com os irmãos hoje, que está no livro de Amoz, é um texto bem conhecido, o livro de Amoz, capítulo 3, versos 3, para quem não me conhece, eu sou o pastor Ariosvaldo, também conhecido como Ronaldo, Ronaldo, minha família me chama de Ronaldo, é um apelido que eu tenho desde criança, porque a minha mãe, ela teve 16 filhos, 16, um atrás do outro, minha mãe ficou tendo filho de 1940 até 1962, 22 anos tendo filho, eita glória, o meu pai era caminhoneiro naquela época, lá nos anos 40, saia do Nordeste com um caminhão, para ir para São Paulo, de São Paulo ele ia não sei para onde, não sei para onde, aquelas estradas de terra, de barro, quando ele voltava em casa, era 7, 8 meses depois que ele saia, ele fazia um filho e viajava de novo, e ele ficou assim, nessa luta, por 22 anos, não foi brincadeira não, era um atrás do outro, 1950, 51, 52, eu tinha um irmão que nasceu em 51, tem uma irmã que nasceu em 1950, tem um outro que nasceu em 52, e eu nasci em 53, eu sei que parece que eu nasci em 63, mas, e esse irmão que nasceu em 52, ele se chamava Ronaldo, então ele faleceu, quando eu nasci, ele faleceu, pela mortalidade infantil lá no Nordeste, então, os parentes disseram, vamos colocar o nome do que nasceu Ronaldo, para a gente não sentir falta do outro, aí começaram a me chamar de Ronaldo, olha que glória, Ronaldo, Ronaldo, então o nome pegou, eu recebi o apelido antes do nome, mas quando foram batizar, a minha avó falou, não batiza, porque se batizar ele morre também, com esse nome, aí ela pegou e deu a ideia, batizou com Maria Osvaldo, e até hoje eu não sei o que seria melhor, ou o que seria pior, morreu ser chamado Aria Osvaldo, porque Aria Osvaldo não é nome, pelo amor de Deus, minha avó naquele dia estava com a cabeça ruim, o meu sonho, amadinho, amadinho, mas era ser chamado Charlie, Maicon, olha que coisa tremenda, eu fiquei imaginando, Cleiton, me dá uma inveja, amadinho, eu fiquei imaginando de manhã cedo, a minha amada me acordando e olhando para mim assim, wake up, Cleiton, olha, mas ao invés disso ela balança, acorda Aria Osvaldo, me mata, olha que horror, eu viajei uma época para a Europa, e nós fomos com um grupo para orar, mais especificamente na Alemanha, e foram escolhidas algumas fortalezas na Alemanha, para a gente orar, combater ali contra os demônios na Alemanha, e foi um irmão comigo, onde ele chegava ele se apresentava, meu nome é Ari, meu nome é Ari, e eu fui ficando ali, falei que Ari, Ari, eu não aguentei, perguntei para ele, querido, você é Ari de Ari ou é Ari de um outro nome? Eu falei que algumas pessoas também me chamam de Ari, para a minha alegria, me chamam de Ari, mas o meu Ari vem do meu nome, Ari Osvaldo, aí eu falei, o meu também vem do meu nome, eu falei, qual é o seu nome, ele é, qual é mesmo o seu nome, querido? Aristógito, olha, falei, querido, você não sabe a alegria que você me deu agora, você mudou a minha vida, que eu achei que eu tinha um nome feio, falei, a partir de hoje, todas as vezes que eu ouvi alguém gritando, Ari Osvaldo, eu vou ouvir, Alandelon, Mel Gibson, Clayton, pelo amor de Deus, eu fui ministrar agora em Portugal, mês passado, numa escola bíblica lá, e fui eu e um outro pastor brasileiro, aí chamaram ele primeiro para pregar, quero apresentar para vocês, o pastor Charlie, olha que coisa, ele levantou o Charlie, e agora também conosco, Ari Osvaldo, acabou, falei, não faz isso comigo, rapaz, não faz isso comigo, está com ele também, o companheiro dele de viagem, aleluia, uma benção, vem cá pastor, não precisa falar o nome, ai, amados, que alegria estar aqui com vocês, muita alegria, pastor Daniel, você é uma benção, pode até melhorar, mas que é uma benção, é, né, eu me dei uma inveja de você aqui, rapaz, são os povos falando de vocês aí, não tem uma vaguinha para um pastor aqui não, gente, um pastor assim, maduro, experiente, ambiente, salário baixo, eu estou aceitando, casa, comida, um salário assim, básico, eu estou aceitando, ai, Jesus amado, vamos ficar de pé, vamos ler o texto da palavra, que bom, que ambiente maravilhoso, pastor, que igreja bonita, que igreja linda, que igreja linda, tem algumas igrejas que elas são feias, né, elas são feias, tem igreja feia, você entra lá e você, eita glória, tempos atrás eu fui, estão filmando isso aí, tá na internet, então vamos pular essa parte, vamos pular essa parte aí, vamos ficar por aqui mesmo, mas que tem igreja feia, tem, igreja feia, as igrejas são lindas, você entra, você fica encantado, apaixonado, apaixonado com ela, você quer ficar lá, não tem uma vaguinha, não sei se tem certeza, vamos lá, eu quero dizer para vocês que a minha igreja também é linda, que igrejinha maravilhosa, que povo abençoado, que povo bonito, por isso que diz que assim como é o povo, é o sacerdote, a igreja é a cara do pastor, sinta-se lindo nessa noite, pastor Daniel, eita glória, é em Manchester, Manchester, New Hampshire, New Hampshire, é uma benção nessa igrejinha lá, é um grupo pequeno, umas 150, 160 pessoas, mas é, pensa numa igreja amorosa, numa igreja especial, com ela, sou apaixonado com ela, vamos lá, Amós capítulo 3, versos 3, é um texto muito conhecido, muito conhecido, vamos ler juntos lá, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, olha lá, vamos repetir de novo, vamos lá, um, dois, três, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, novamente, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, é uma pergunta, pode sentar, pai, obrigado meu Deus, pela tua palavra, e pedimos que, o Espírito Santo possa falar o nosso coração, nesta noite, toma cativo, a mente e o coração, de cada um de nós, meu pai, e que o Senhor possa entregar, aquilo que o Senhor tem, para entregar, e possamos receber, aquilo que viemos receber, ó pai, que ninguém saia, deste lugar, da mesma maneira, que entrou, mas que o Senhor possa acrescentar, assentar, na vida de cada um de nós, nesta noite, coloca anjos guerreiros, na porta desta casa, meu pai, coloca e nos guarde, de toda interferência do inferno, nos guarda, mas que possamos ter, absoluta liberdade, para falar, para ouvir, para receber, o que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus, oramos, e te pedimos, amém. Eu estava me lembrando, que há alguns anos atrás, eu fui para o Brasil, mais especificamente, em 2012, eu cheguei no Brasil, em 2011, 2012, e chegando lá, eu assumi de volta, a igreja, que eu era pastor lá antes, eu tinha pedido aqui, a igreja, aqui em Nashua, que me desse dois anos sabático, para me descansar, queria descansar, eu já estou, 42 anos no ministério, sem parar, sem interromper, então me deu uma ideia aí, em 2011, que eu ia ficar dois anos, sem pastorear, para descansar, eu fui, quando cheguei lá no Brasil, encontrei a igreja, que eu era pastor lá antes, passando por um período, muito difícil, quando saímos de lá, a igreja tinha aproximadamente, umas 300 pessoas, era uma pequena igreja, mas era uma igreja boa, e quando eu cheguei lá, ela estava resumida, um grupo de umas 30 pessoas, a igreja tinha uma estrutura boa, um prédio muito bom, que nós deixamos lá, uma localização excelente, fica lá na ilha de Vitória, e então, muito bom, e quando eu cheguei lá, os irmãos me viram e falaram, pastor, vem ajudar a gente, precisamos da sua ajuda, e eu fui lá para descansar, para descansar por dois anos, fiquei sete anos trabalhando naquela igreja, assumi a igreja de novo, mas eu vivi um dos tempos mais difíceis, eu quero dizer para os irmãos, eu fiquei dois anos, quase dois anos, sem ganhar uma alma no Brasil, eu saia do culto, às vezes, no domingo à noite, ia para a varanda do meu apartamento, me sentava no canto da parede, e chorava, igual criança, perguntando a Deus, qual é a razão, desta sequidão, deste período de estio, né, que não acontece nada, almas não se convertem, a igreja não cresce, e a gente naquela peleja, naquela peleja, naquela luta, e isso passou um mês, dois meses, três meses, dez meses, aí eu resolvi fazer uma grande campanha na igreja, falei, vou fazer uma campanha aí, sete semanas de campanha, para a gente evangelizar, um pastor amigo meu lá, ele me concedeu, um grupo da igreja dele, de cinquenta pessoas, para me ajudar nesta campanha, todos os dias da campanha, estava lá cinquenta pessoas, ele me deu também um carro, que ele tinha de fazer publicidade, com todo equipamento de som, colocou o programa de rádio que ele tinha, para mim fazer o anúncio do trabalho, e eu montei uma equipe de evangelização, mandei fazer camisetas, e nós tínhamos uma feira que funcionava aos domingos, do lado da igreja, então montamos uma barraca na feira, colocamos uma grande faixa, mesa de oração, orava pelas pessoas ali na feira, e todos os domingos, nós distribuíamos mil folhetos naquela feira, e depois que fazia a distribuição, eu saia andando na feira, e contava quantos tinham mais ou menos no chão, e eu vi que tinha mais ou menos uns trezentos jogados, trinta por cento era jogado fora, mas eu dizia setecentos levaram aquele folheto, então a noite o negócio vai funcionar, vai ser bênção, e a noite quando eu chegava lá, não tinha absolutamente ninguém, ninguém, mas quando eu digo ninguém pastor, é ninguém, um dia apareceu uma mulher que era de uma outra igreja, eu já vim aí, vi essa campanha, mas era de uma outra igreja, aquela campanha acabou comigo, quando eu terminei a campanha, eu estava arrasado, me liquidou, sete semanas de campanha, e no último dia o pastor levou lá duzentos e cinquenta pessoas, ele fretou cinco ônibus do bolso dele, levou lá duzentos e cinquenta pessoas, lotou aquilo, ficou lotado, e eu falei, eita glória, mas foi só naquele outro dia, estava vazia de tudo, e eu igualzinho a igreja, dez meses, doze meses, treze meses, quatorze, quinze, aí eu fui no retiro desse pastor, da igreja desse pastor, chega lá no retiro, diz, Deus eu quero uma palavra, eu quero que o Senhor me dê uma palavra aqui, com respeito à igreja, então o jovem pastor me abordou, e disse, ô pastor, que bom que o Senhor está aqui, ele me conheceu, eu pregava muito lá na igreja, eu queria fazer uma entrevista com o Senhor, eu falei, pois não, ele começou a entrevistar, como é que é isso, como é que é aquilo, e eu respondi a tudo e tal, porque, é uma experiência de muitos anos de ministério, até que ele me fez uma pergunta, pastor, qual é o segredo de fazer uma igreja crescer? acabou comigo, falei, esse camarada está de brincadeira, ele veio, quase que eu pensei assim, isso não é de Deus não gente, esse homem não é de Deus, veio aqui para pisar, jogar a pá de carro em cima do velho, mas eu falei, querido, essa resposta, eu com certeza não tenho para dar para você, eu estou vivendo um período longo de estima, ele falou, ah pastor, esse dia eu conversei com um outro pastor, e ele me deu uma resposta que calou aqui no meu coração, eu falei, qual foi? Ele disse, o pastor me perguntou, você tem filho? Ele falou, tenho, ele disse, quantas vezes você levou o seu filho no médico, para que o médico fizesse ele crescer? ele falou, nunca, e porquê? Ele disse, porque, ele cresce naturalmente, ele falou, é isso, igreja é do mesmo jeito, igreja é um corpo, ele disse, e como um corpo, ela tem que crescer, você não precisa fazer, não precisa fazer campanha, não precisa correr atrás, por lá, não precisa fazer nada disso, a igreja, quando ela é saudável, ela cresce, ela vai crescer, que uns crescem demais, outros crescem menos, uns viram gigantes, né, outros ficam de pequena estatura, outros são anão, mas eles crescem, é, eles crescem, tem o seu período de crescimento, ele falou, então a sua preocupação não deve ser, com o crescimento da igreja, a sua preocupação deve ser, em perguntar, porque ela não está crescendo, se parar de crescer, se o seu filho parar de crescer, estagnar, na fase de crescimento, aí você tem que procurar a resposta, para a falta de crescimento, quando ele me falou aquilo, eu fui lá para o pastor, ele falou, eu já posso ir embora, já peguei a minha resposta, e quando a igreja não cresce, é porque ela tem problema, precisamos perguntar, qual é o problema, qual é o problema, porque ela tem que crescer, quando eu cheguei na igreja de Manchester, ela tinha 30 pessoas, alguns problemas, algumas lutas, algumas dificuldades, mas aquele grupo disse, vamos trabalhar, hoje não crescemos, temos umas 160 pessoas, em 3 anos, foi um período bom para nós, um período bom de trabalho, então, eu voltei para a igreja, e fiquei perguntando, Deus, qual é o nosso problema, que nós não crescemos, interessante que Deus me levou, eu vou entrar na mensagem, é porque essa é a introdução da mensagem, não corra, e então, Deus me levou para aquela parábola, para a palavra do filho pródigo, e ele disse, porque a igreja é dividida normalmente em 3 grupos, ele falou, o primeiro é como o filho pródigo, ele está do lado de dentro, mas tem o coração do lado de fora, o filho pródigo era assim, era alguém que estava do lado de dentro, mas o coração estava do lado de fora, o que alegrava a ele, estava fora, o que ele sonhava, estava fora, às vezes estamos dentro da igreja, mas o que sonhamos está fora, o que sonhamos não faz parte do que está aqui do lado de dentro, sonhamos até com uma outra igreja, estamos aqui, mas nossos, meu Deus, eu queria fazer parte daquela, eu queria estar naquela, estamos aqui, mas eu gosto mesmo é disso, eu gosto mesmo é daquilo, fui fazer uma evangelização em Lua, quando plantamos a igreja em Lua, e pela madrugada fomos evangelizar na porta dos clubes ali de Lua, e dos bailes brasileiros que tinha lá, um dia eu estou evangelizando na porta de um baile brasileiro, quem eu encontro saem de lá? Duas irmãs da minha igreja, duas ovelhas, quase que elas olharam, porque o senhor também veio, pastor, aleluia! Às vezes está aqui do lado de dentro, mas o coração está do lado de fora, ele falou, e tem um segundo grupo, que é o filho mais velho, está aqui do lado de dentro, tem o coração do lado de dentro, mas está doente, é adoecido, tem problema de inveja, tem problema de ressentimento, de amargura, não tem alegria, não tem gozo, não se alegra com a vitória do outro, ele falou, e tem o terceiro grupo, que é o pai, é aquele grupo que está aí, que tem o coração do lado de dentro, está do lado de dentro, ama, socorre, ampara, é capaz de perdoar, de tolerar, de suportar, de trazer de volta, de resgatar, e ele falou, coloca em ordem a sua igreja, que ela vai crescer, e naquele domingo, eu virei um gigante no público, e preguei aquela palavra, eu fiquei bravo, eu falei, se o seu coração está do lado de fora, vá para onde está o seu coração, mas não fique aqui me atrapalhando, não fique amarrando a igreja, está aqui do lado de dentro, está doente, vamos buscar cura para você, vamos buscar cura, vamos ter o coração do pai, perdoar aqueles que saíram, trazer de volta, buscar, orar, então, foi uma noite de vitória, a partir daquele dia, a igreja mudou, a igreja mudou, e começou a crescer, e começamos a batizar pessoas, mudou a realidade, querido, é sobre, esse texto, eu quero compartilhar com vocês, uma palavra rápida aqui, esse texto nos fala, basicamente, de três coisas, e presta atenção, que eu quero ser objetivo com os irmãos, três coisas, que são fundamentais, em qualquer igreja, que quer crescer, qualquer igreja, que quer ser saudável, qualquer igreja, que quer prosperar, e me permita falar isso, do alto, dos 42 anos de ministério, esse texto, nos fala sobre, sobre unidade, esse texto, nos fala sobre união, e este texto, nos fala sobre conjuntura, fala das três coisas, era o problema, que Israel estava vivendo, faltava unidade, faltava união, e faltava conjuntura, ou unidade operacional, e eu quero deixar esta palavra, para vocês, não como, uma palavra exortativa, mas como uma palavra, para deixar vocês, com os olhos abertos, para deixarem vocês, conscientes, de que Deus, quer continuar fazendo, e realizando, neste lugar, mas, é preciso, que a igreja, tenha este entendimento, que para ela crescer, precisa de unidade, de união, e precisa, de conjuntura, precisa de unidade, operacional, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre, essas três coisas, em Efésios, capítulo 4, versos 3, ele fala, da unidade de espírito, de termos, unidade de espírito, e quando chega, ainda, no capítulo 4, versos 13, ele fala, a respeito, da unidade, da fé, e quando ele chega, no capítulo 4, versos 16, ele fala, da unidade operacional, uma igreja, que não funciona, com esse tripé, ela vai ter problemas, de funcionamento, de crescimento, e por que isto, pastor? Deixa eu dizer para os irmãos, o que é unidade? Unidade, amados irmãos, se nós lermos, primeiro os Coríntios, capítulo 1, versos 10, o apóstolo Paulo, vai exortar, a igreja de Coríntios, para pensar, da mesma maneira, rogo-vos, que tenhais, o mesmo pensamento, o mesmo parecer, ser, então, quando falamos, de unidade, amados irmãos, falamos, de pensar, igual, agora, deixa eu salvar, alguns, que talvez, se percam, com esta palavra, quando eu digo, pensar igual, amados irmãos, não é sermos, robôs, quando ligam, um todo, hum, hum, não é isso, pensar, igual, é pensar, na mesma direção, é pensar, buscando, a mesma coisa, não precisa, necessariamente, ser, como robô, mas, uma igreja, que tem unidade, ela pensa, igual, tem o mesmo pensamento, e união, amados irmãos, fala, de pensar, junto, unidade, fala, de pensar, igual, união, fala, de pensar, junto, e conjuntura, ou unidade, operacional, fala, do ajuntamento, da unidade, e da união, e porquê isso, pastor, e deixa eu caminhar, que eu sei, que a hora, está correndo, uma pergunta, que eu deixo, nesta noite, para nós, qual é, amados irmãos, a contribuição, de alguém, que está presente, conosco, mas, é sempre do contra, qual é, a utilidade, dessa pessoa, o que, que você, está querendo dizer, pastor, amado, eu estou querendo dizer, que ele tem, união, mas, não tem unidade, não pensa igual, está aqui, dentro da casa, mas, ele é do contra, é aquele camarada, que ele senta, cruza a perna, e amarra o cadarço, do sapato de baixo, ele está sempre do contra, quando fazemos, as reuniões, que começamos a reunião, ele disse, já assisti a este filme, aleluia, e não funciona, glória a Deus, vai para lá, urubu, está amarrado, em cravo, sai para lá, lazarento, tem pessoas, que é do contra, amados irmãos, nunca dá uma palavra, de apoio, não pensa igual, não entra no grupo, está do lado, de dentro, está junto, conosco, ele tem união, mas não tem unidade, qual é a utilidade, de alguém, amados irmãos, que caminha conosco, está conosco, está do lado, de dentro, mas é sempre do contra, pensa, diferente de nós, não tem qualquer unidade, não tem qualquer utilidade, ele está junto, amados irmãos, mas ele está junto, para criticar, ele está junto, para julgar, ele está junto, amados irmãos, para ver defeito, ele está junto, para desestimular, desencorajar, torcer, para que dê errado, para que ele tenha razão, eu avisei, eu avisei, vocês são teimosos, eu avisei, que não ia funcionar, é um urubu, é muito triste, lidar com pessoas assim, está sempre julgando, está sempre criticando, não tem uma palavra, não tem uma ideia, não tem, e tem uns, que ele fica calado, nas reuniões, ele é pior, do que o que fala, aquela cara de bode, na chuva, na reunião, e se as pessoas, dão uma sorte, quando sou Deus, se não olhar, o piscado, ele caia duro, na hora da reunião, ele caia duro, na hora, e ele fica lá, e qual é a sua opinião, prefiro não falar, aleluia, vocês decidem aí, decidem, decidem aí, para que está na reunião, e feliz, para que que está, se não dá uma opinião, se não vem para contribuir, isto é, união, mas não, é unidade, precisamos, além de sermos, unidos, precisamos estar, unificados, qual é a contribuição, de alguém, que está junto, amados irmãos, alguém, que caminha, conosco, mas, pensa diferente, de nós, completamente diferente, e o segundo, caso, amados irmãos, também, é complicado, a segunda, pergunta, qual é, a utilidade, de alguém, que pensa, igual a nós, mas, nunca está presente, pensa igual, estou contigo, aleluia, glória a Deus, ele está sempre, sabendo notícias, como é que está lá, estou agarrado, essa palavra, tem horror, essa palavra, estou agarrado, os caras que vêm para mim, estou agarrado, agarrado com quem, explica logo, quer dizer, ele fala, estou agarrado, e o pastor, fica feliz, aleluia, ele está agarrado, lá fora, não é aqui dentro, não, está agarrado, lá fora, está agarrado, lá fora, amados irmãos, qual é a utilidade, de alguém, que pensa, igual a nós, mas, não está junto, não contribui, com a sua presença, não contribui, com a sua oferta, não contribui, com o seu dízimo, não contribui, com o seu tempo, não contribui, com as suas ideias, não contribui, com a sua mão de obra, amados irmãos, pensa igual, mas, pensa longe de nós, que coisa, é aquele grupo, que, meu sogro, sempre dizia, que, a igreja, é como uma carroça, eu nunca vi, ilustração, mais feliz, do que aquela, quer dizer, que igreja, como uma carroça, tem, primeiro, tem aquele grupo, que vai na frente, aquele que agarra, a carroça, e vai puxando, não larga, de jeito nenhum, cansado, não, ele está ali, agarrado, ali, o cara está, todo detonado, mas, ele não abre mão, ele quer puxar a carroça, ele tem a consciência, de que ele tem que levar a carroça, ele faz o papel do burro, do jumento, é assim que somos nós, pastores, por isso que a gente tem cara, de burro e de jumento, algumas pessoas, pensam que nós somos jumento, pensam que nós somos cavalo, burro, de carga, porque, a gente está agarrado, e a gente não larga, não larga, ele falou, mas tem aquele grupo, que vai, do lado da carroça, é aquele grupo que ora, só ora, olha, o amado, vão ter uns crentes, que ele ora, tanto que me dá raiva, eu tenho raiva dele, de tanto que ele ora, porque só ora, só ora, estou orando, aleluia, estou em oração, e aleluia, não aparece, não põe a mão, fica de lado, olhando, e o outro lá, se esbagaçando, puxando a carroça, ele do lado, olhando, aleluia, ou glória, aleluia, vá, aleluia, e ele diz, que tinha outro grupo, que é aquele grupo, que vai atrás, empurrando a carroça, parece que é bom, mas não é não, ele bota a mão na carroça, já viram aquelas pessoas, que empurram, quem foi pobre, aqui lá no Brasil, que eu já fui pobre, no Brasil, já que escarra álcool, para pegar de manhã cedo, a gente fazia oração, campanha de oração, tinha ali, botava fogo ali nele, ali embaixo, antes, fazia todo tipo de mandinga, para ver se ele pegava, e não pegava, aí de repente, está passando alguém na rua, querido, você pode dar um empurrãozinho aqui, empurrãozinho coisa de ver, era a rua inteira, o cara empurrando, eu tinha uma abelina álcool, mas antes de eu levantar, eu começava a orar por ela, incendeia ela senhor, e tem esses irmãos do empurrão, ele vai lá, vamos lá ele, vamos, 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 vai, e ele fica, a carroça vai, ele fica, não vai, ele fica, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha uma luta tremenda, meu sogro, que era muito meu amigo, comprou uma casa velha, e me deixou a conta, para ele me pagar, quem tem um sogro desse, não precisa de inimigo, me passou uma igreja, para me pastorear, que funcionava numa garagem, o pedestal do microfone, era um varal, que tinha na garagem, os bancos, era uma tábua, em cima de tambores de óleo, o homem tinha uma empresa de ônibus, e os tambores de óleo vazio, botou ali, botou, eram os bancos, a gente sentado naquela tábua, era um negócio, uma luta, e uma conta para pagar, comprou uma casa, fiada, e deixou para me pagar, e quando eu cheguei lá, que eu vi a casa, eu desanimei aquela casa, toda assim, toda torta, fora do ângulo, e eu cheguei lá, o que é que vamos fazer, para reunir aqui nessa casa, aí apareceu lá um rapaz, o que é que vamos fazer, ô ô ô, pelo amor de Deus, já estou vendo aqui, derruba esta parede aqui, derruba mais essa aqui, derruba mais aquela, derruba mais aquela outra lá, derruba isso tudo aqui, põe uma coluna aqui no meio, vai ficar um salão aqui enorme, falei, aleluia, glória a Deus, chama a turma, pá pá pá, já derrubamos tudo, e ele sumiu, ele sumiu, e eu cheguei lá, mas quando derruba, meu, essa caixa aqui, ele está querendo me derrubar, e quando, quando quebrou tudo, aí ficou pior, porque aí a casa era muito velha, tinha um piso 10 centímetros abaixo, 10 acima, e botava os bancos, os bancos ficavam dançando, era um negócio horroroso, aquele piso ali, falei, e agora, meu Deus, como é que nós vamos fazer, quebramos isso tudo agora, olha como é que ele apareceu de novo, pastor, eu não estou sobre o que, não sabe o que fazer, pastor, o que que é isso, isso é fácil, vamos pegar a cavadeira, vamos quebrar esse piso todo aqui, arrancar tudo isso aqui, deixar no barro vivo, vamos fazer um piso maravilhoso aqui, aleluia, e pá, metemos a picaresa, papai sumiu de novo, aí eu junto lá com aqueles irmãos, sem ter o que comer em casa, sem dinheiro, a prestação vencendo todo mês, e a juntamos lá, e fizemos, fizemos aquele piso, fizemos um piso grosso lá, batemos aquele piso lá, ficou maravilhoso, quando ficou aquele negócio bom, maravilhoso, eu digo assim, era o melhor que a gente podia fazer, ficou aquele negócio, quando ficou tudo pronto, quem aparece? Ele, eita glória, aleluia, eu falei, ficou bom, aleluia, ótimo, passou, glória a Deus, falei, que pena, que aqui o salão está pequeno, não tem um púlpitozinho, ele falou, não tem, ainda não tem, ele falou, porque nós vamos abrir a parede aqui, medimos quatro metros para cá, abre aqui de novo, fura um buraco aqui, recua aqui uns dois metros para fundo, ou três metros para fundo, está o púlpito embutido, lindo, maravilhoso, eu falei, a ideia é boa, quebra, quebramos tudo, ele sumiu de novo, foi lá, fizemos o púlpito, fizemos tudo, ajeitamos tudo, no dia da inauguração, quem está lá, em primeiro lugar, de paletó e gravata, ele, é o grupo do empurrão, vai, e ele fica, mas o meu sogro falou, que tem um grupo, que é pior ainda, se é que pode piorar, pode piorar, pode piorar, aqui é aquele grupo, que vai em cima da carroça, é o grupo que vai em cima, e ele vai, reclamando, ele não vai em paz, não, aleluia, glória é teu, não, está balançando demais, essa carroça pastor, que coisa, o senhor parece que não está vendo, que tem criança aqui não, o senhor não está vendo, que tem criança, minha mulher está grávida, e um infeliz desse, ainda tem filho para fazer, ainda, como é que é, meu Deus do céu, e meu sogro dizia, esse tipo de crente, você tem que carregar ele, até dentro do céu, quando chegar na porta, ele diz, abre a porta, pega ele de cima da carroça, e joga dentro do céu, e fecha a porta, ele falou, porque se jogar do lado de fora, ele volta, não vou entrar nesse lugar não, fui maltratado, me jogou de qualquer maneira, você não me conhece, e não, não vou entrar não, e não entra não, pode aplaudir o senhor, tem unidade, mas nunca está presente, tem unidade, mas não está presente, tem união, mas pensa diferente, tem unidade, mas não está presente, igreja que cresce, a igreja que é, unificada e unida, pensa junto, amados irmãos, pensa igual, e pensa junto, estamos aí pastor, vamos lá, ninguém segura uma igreja, que tem unidade, amados irmãos, o único texto, que Deus aparece, preocupado com a situação, quem pode lembrar desse texto, que Deus aparece, preocupado com a situação, na torre de Babel, o próprio Deus, Deus olha lá de cima, e de, o povo está junto, eu sei que eu tenho voz poderosa, o povo está junto, eles estão unidos, e então o senhor diz, e não há nada, que eles não conseguirão fazer, quando a igreja está unida, e unificada, não tem nada, que nos segura, Malbro, jamais será, o mesmo, a mesma cidade, se levantar neste lugar, uma igreja unida, e unificada, esse espaço, com certeza, será pequeno, amados irmãos, primeiro, precisamos ter, unidade, pensar, igual, segundo, precisamos ter união, pensar, juntos, e terceiro, precisamos ter, conjuntura, eu gosto desse texto, amados irmãos, de Efésios, capítulo 4, versos 16, vamos ler esse texto aí, que eu estou indo para o encerramento, eu sei que a hora é passada, e eu tenho que viajar duas horas, para casa, Efésios 4, 16, eu gosto desse texto, ele é forte, ele é forte, ele diz, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado, pelo auxílio, de todas as juntas, segundo, a justa, operação, de cada parte, faz o aumento, do corpo, para a sua, edificação, e amor, olha aí, amados irmãos, o ajuntamento, da unidade, da união, forma esta conjuntura, forma esta, unidade operacional, unidade operacional, acontece, quando todos nós, temos, a consciência, do nosso papel, na igreja, quando temos a consciência, de que não somos, inúteis, que ninguém, foi chamado, para este lugar, para não fazer, absolutamente nada, ninguém, é dispensável, na obra de Deus, por que isso, amados irmãos? porque, do ponto de vista, da importância, todos somos iguais, não há diferença, do pastor, da igreja, para o irmão, ou para a irmã, que limpa a igreja, do ponto de vista, da importância, somos iguais, é necessário, imagina, uma igreja, que não é limpa, não tem diferença, do diácono, que cuida, da administração, da igreja, que cuida, dos bens da igreja, que cuida, de servir a mesa, na igreja, não há diferença, dele, para a irmã, que dirige, o ciclo de oração, cada um, tem a sua importância, no reino, o que nós temos, que descobrir, é qual é, o meu papel, nesta conjuntura, qual é, o seu papel, nesta conjuntura, quando a igreja, vive unidade, ela pensa igual, e quando eu digo, pensar igual, já repeti para os irmãos, é pensar na mesma direção, buscando o mesmo objetivo, o mesmo, o mesmo alvo, buscamos o mesmo alvo, quando ela tem união, ela pensa junto, vamos pensar aqui, junto, igual e junto, e quando ela tem, conjuntura, ela tem, a consciência, do seu papel, no reino de Deus, todos nós, por menor, que seja, a nossa atribuição, no reino, a nossa, atribuição, é importante, o irmão que toca, o irmão que limpa, o irmão que canta, o irmão que prega, o irmão que serve a mesa, todos nós temos, importância, lá em, sabe que toda igreja, tem uma irmã Maria, toda igreja, tem uma irmã Maria, eu estou até olhando aqui, algumas com cara, de irmã Maria, irmã Maria, irmã Maria, aquela irmãzinha, que, ninguém segura, lá em Vitória, nós temos uma irmã Maria, ela começa a reunir, na casa dela, daqui a pouco, tem 10, 15, 20, 30, 40 pessoas, reunindo o pastor, é incrível, não tem nada, que segura, a hora de dia e de noite, é envolvida com o reino, ela pega ônibus, viaja horas, para ir na congregação, vai a pé, faz o trabalho, encara bandido, encara traficante, em cara, ninguém segura, ela, ninguém segura, as irmãs Maria, da igreja, e também, tem uns irmãos Maria, na igreja, e ninguém segura, também, lá em Vitória, nós temos um irmão, chamado Otávio, e aqui, em Manchester, eu tenho um irmão, chamado Toninho, ele é o último, que sai da igreja, é ele que fecha a igreja, quando eu estou ali, vai embora, tranquilo, vai embora, se preocupa não, nunca pedi a ele, para fechar a igreja, ele assumiu isso, quando nós subimos, um pulpo para pregar, vem ele com um copinho de água, mas não é só o copo de água, o detalhe, ele traz a garrafinha de água, traz uma taça, na taça, vem um guardanapo, dobrado, carinhosamente, dobrado, mas é uma dobra, não é aquela dobra, de qualquer jeito não, é um negócio, que enfeita, que decora a taça, ele chega, coloca, tira o guardanapo, coloca a água ali, com todo carinho, e volta, nunca pedi ele, para levar a água, nunca pedi, abrimos a congregação, lá em Concorde, aí os irmãos me perguntam, quem é que abre a igreja, todo domingo em Concorde, fecha, ele nunca pedi, ele que pediu a chave, quem é que cuida do som, ele, nunca pedi, agora eu estava vindo para cá, e neve caindo lá, e falou, pastor, estou indo para lá, falei, não, não faça isso, não vai, está tudo fechado, aí volta, não, não, mas eu vou, é obra, ele quer fazer, ele descobriu, qual é o seu papel, um dia desse, ele conversando comigo, ele disse, pastor, eu quero que o irmão saiba o seguinte, que eu já declarei, no meu coração, que está no culto, todo domingo, é part time, para mim, falei, como assim? porque é caso dos irmãos, que a gente fala assim, vai no culto, não posso ir, que eu arrumei um part time, ele falou, agora eu também falo, da mesma maneira, mas você não pode trabalhar, não, não posso, porque ele já tem um part time, domingo, vamos aplaudir o Senhor, por isso, ele falou, eu já tenho um part time, ele falou, meu part time é aqui, não abro mão, não abro mão, de servir o Senhor, é a consciência, do seu papel, no reino de Deus, que Deus abençoe, essa igreja, pastor, com unidade, com união, e com, conjuntura, e com certeza, o ano que vem, vocês vão me convidar, para vir pregar de novo aqui, amém? foi, foi fraco, esse negócio aí, tá querido? eu me senti rejeitado, me senti quase que rejeitado, e a gente vai vir pregar aqui, o ano que vem, ele vai estar entupido, de pessoas aqui, de Málvulo, eita glória, vamos ficar de pé, vamos orar queridos, que Deus nos abençoe, com esta visão, abençoe o pastor Daniel, esse irmão precioso, pastor Daniel, foi uma benção, que Deus acrescentou, na minha vida, ele e a família dele, é uma benção, pois vocês são, muito abençoados, muito abençoados, com a vida deles, Pai, obrigado meu Deus, obrigado por esta porta aberta, tua palavra diz, que tu és o Deus, que fecha, ninguém abre, o Deus que abre, e ninguém fecha, então, o Deus eterno, nós declaramos nesta noite, que esta porta foi aberta, e ninguém fecha, e nós queremos profetizar, nesta noite meu Deus, crescimento numérico, crescimento espiritual, multiplicação de almas, neste lugar, queremos profetizar, oh Deus eterno, multiplicação de obreiros, neste lugar, queremos profetizar, multiplicação de pastores, neste lugar, oh Pai amado, queremos profetizar, oh Pai, que esta igreja, será colocada, no alto do monte, e toda a cidade de Málvore, saberá, que tem um povo, nesta cidade Pai, e ela será colocada, no veladouro, e ela há de alumiar, esta cidade, para a glória, do teu nome Pai, eu oro meu Deus, eu abençoo, esta igreja, com toda sorte, de bênçãos, no nome, do Senhor Jesus, amém, Deus abençoe queridos. Aplausos, 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 permanece de pé, um minutinho, por favor, pastor, fique aqui, por gentileza, um minutinho mais, pastor Ariasualdo, é um presente para nós, pastor experiente, uma pessoa muito querida, muito querida, uma alegria mesmo, muito grande, de tê-lo aqui, eu queria, dar oportunidade, um culto, a uma pessoa, que está aqui, e, que aproveita esse momento, para relegar o seu relacionamento com Deus, cada culto, que a igreja faz, é uma oportunidade, única na terra, de alguém, que está buscando, uma resposta, poder encontrar essa resposta, na presença do Senhor, talvez tenha alguém aqui, que, já é crente, ou está afastado, ou está entristecido, e você viu esse culto maravilhoso, e você, sentiu o ânimo hoje, de dizer, Deus, eu preciso voltar, para a tua casa, eu preciso, me renovar, essa é a oportunidade, eu queria, não terminar esse culto, antes, de você vir ao altar, e você dizer, eu quero, alguém, quer, essa linda oportunidade, que o Senhor abre, nesse momento, Ele reúne a sua igreja, e fica de braços abertos, esperando, seus filhos, renovarem, a sua aliança, Senhor, enquanto a gente vai falando, você pode vir, na hora que você sentir, vir aqui ao altar, para nós orarmos, vou pedir ao pastor, para orar por você, para você ser religado, a esta casa, vou fazer outros convites, eu quero convidar, se há alguém, que está visitando a igreja, e gostaria de ser membro, dessa igreja, você tem vindo aqui, em Malvo, e você, sente que aqui, é um lugar, que Deus quer, que você esteja aqui, queríamos, plantar você aqui também, queríamos convidar você aqui, para vir, se alguém, enquanto eu vou falando, você pode, criando coragem, aleluia, aleluia, louvado seja, a irmã da Lila, gostaria de ser membro, da igreja de Malvo, nós queremos, receber ela, com muito carinho, e nós queremos, plantá-la, nesse lugar, e eu quero ver, se tem mais alguém, que quer aproveitar, a oportunidade, e uma igreja, é um presente, de Deus para nós, quando a gente, sente no coração, aquele lugar, enquanto eu vou falando, você pode vir, acompanhar a irmã da Lila, aqui na frente, tem alguém, que está afastado, que quer renovar, a sua aliança com Deus, você sabe, às vezes a gente desanima, e hoje, você quer dizer, não, é o ano da igreja, hoje eu vou aproveitar, para renovar, minha aliança com o Senhor, meu compromisso com a igreja, meu compromisso com a casa de Deus, tem alguém, que quer fazer isso nessa morte, irmão Jean, e irmã Jean, esses irmãos, na verdade, eles estão vindo, para ser membro, eles têm sentido no coração, já tinham falado conosco, há algum tempo, eles estavam orando, estão orando, e nós queremos receber hoje, esses três novos membros, louvado seja Deus, um novo presente do Senhor, para a igreja de Mauro, como eu disse, enquanto eu vou falando, você pode vir, você pode vir, se alguém está sentindo ainda, no coração, porque eu quero fazer mais um convite, e o convite é, eu me lembro, do primeiro culto, que eu vim aqui o ano passado, e eu convivei a igreja, para duas coisas, eu falei, eu vou estar aqui todo domingo, mas os membros da igreja, que querem vir, para receber a visão da igreja, vão estar aqui, toda quarta-feira, então nós estamos vindo, todas as quartas-feiras, para ensinar, a igreja, e eu quero reforçar, esse convite hoje, porque o culto do domingo, é um culto de celebração, é um culto, de adoração, mas o culto, da formação da igreja, onde a gente está formando, essa igreja, é na quarta-feira, e nós queremos convidar você, para fazer esse compromisso, alguém que quer hoje, fazer um compromisso, com a quarta-feira, o estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus, para você estar aqui, onde a gente vai estar formando, em você, a visão de Deus, tem um segundo convite, que eu quero fazer, tem mais, enquanto eu falo, você pode vir, qualquer pessoa, que quer vir aqui ao altar, tem liberdade de vir, mas eu quero fazer, os dois últimos convites, que não é bem um convite, é mais, uma renovação com a igreja, a nossa pilar, os nossos pilares, são simples, são dois, é ler a bíblia, e orar, e eu quero convidar a igreja de Malvo, nesse momento, mais uma vez, para fazer um compromisso, com a visão que Deus nos deu, a visão é, você ler a bíblia em casa, e você ter um período, de oração em casa, se não passar seis dias, sem falar com Deus, e vir aqui só no domingo, e esse é o compromisso nosso, de treinar você, para aprender a ler, incrível, que os crentes não sabem ler a bíblia, mas aqui eles estão aprendendo, eles estão aprendendo a ler, aliás, eu queria fazer uma pergunta aqui agora, antes de receber os irmãos aqui, quantos irmãos de Malvo, começaram uma leitura bíblica, esse ano, que não tinha começado, olha aí, vários irmãos, começaram a ler, a palavra de Deus, algum de vocês, conseguiu terminar, o novo testamento, esse ano, de Malvo, alguém, olha aí, vários irmãos terminaram, parabéns, uma salva de palmas para o Senhor, vários irmãos, incrível que, às vezes, as pessoas são crentes, por muitas décadas, e nunca leram o novo testamento, uma vez, e aqui os irmãos estão lendo, a palavra de Deus, agora, quantos irmãos aqui de Malvo, não tinham, um costume, de ter, uma bíblia organizada, de oração, em casa, e você começou a ter, isso, nós queremos renovar, essas duas pilastras hoje, hoje é o aniversário da igreja, nós queremos renovar a visão, a visão é essa, é você orar em casa, e você ler a bíblia, e Deus vai fazer, a sua obra, agora, eu quero falar, as palavras do Salmo, 1, verso 3, onde a palavra de Deus diz, que o justo, é como a árvore plantada, junto às correntes de água, e três bênçãos, vem dessa palavra, primeiro, é que as folhas não caem, e eu sempre declaro, que, quando você planta aqui, acabou o tempo de perdas, não é mais tempo, de perder folhas, essa não é uma água, que você vai plantar, junto dela, e vai continuar perdendo, eu proclamo, não mais perdas, na vida de vocês, a segunda bênção, que a palavra diz, é que, no tempo certo, dará o seu fruto, por quê? você não está aqui, em primeiro lugar, para trabalhar, mas para ser curado, para ser restaurado, e como o pastor falou, a igreja saudável, ela termina dando fruto, então, a cura de Deus, é a segunda bênção, que eu proclamo, na vida de vocês, e a terceira bênção, que a palavra de Deus diz, tudo quanto fizer, prosperará, nós proclamamos, essas bênçãos, na vida de vocês, estenda as mãos, para cá, pai, plantamos a irmã da Lila, o irmão Jean, e a irmã Jean, na tua casa, nós proclamamos agora, que eles agora, fazem parte desse corpo, eles caminham conosco, nós recebemos, esse presente hoje, do adversário, desta casa, nós agradecemos, por esses teus filhos, que vão caminhar conosco, nós declaramos, essas bênçãos, da vida deles, plantados na tua casa, eles florescerão, como a palmeira, como diz a tua palavra, no salmo 92, nós te agradecemos, por mais esse presente, em nome de Jesus, a igreja que recebeu o presente, dá uma salva de palmas, para o Senhor, aleluia, aleluia, muito obrigado irmão, vocês podem voltar, os irmãos sabem, nós temos hoje, uma celebração de jantar, nós vamos ter um jantar, maravilhoso agora, e nós vamos orar agora, encerrando o culto, eu queria perguntar, se tem alguma vida, e então,